Mário, você então como dinossauro, como é que você como dinossauro sobreviveu ao meteoro? Porque o mercado imobiliário passou por um meteoro, chama-se tecnologia, transformações, ferramentas. Como é que o Mário viu aquele mercado de jornal, de ligação telefônica, de muita visita para o mercado atual com tantas ferramentas? Como é que você viu e como é que você sobreviveu a esse mercado e ainda está na dianteira aí? Não, Francisco, eu tenho uma vantagem em relação a alguns colegas, porque primeiro eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu tenho muita curiosidade. Então o que sempre me norteou é como que eu posso encantar o cliente sem tentar convencê-lo? Como eu posso gerar informações suficientes para ele se sentir convencido? Se eu sou agente desse convencimento, eu faço parte do processo. E a partir daí, eu acredito, Francisco, que essas ferramentas que surgiram, que a gente saiu da máquina de escrever para o computador, isso não foi de uma vez. O mercado imobiliário sempre foi lento. O paquiderme, ele sempre pisou pesado, mas lentamente. Essa geração digital aconteceu de forma gradual. A gente começou fazendo anúncio recortado e colando, entregando para o jornal. Quando surgiu o Zap, por exemplo, a gente ganhava uma bonificação. Quando anunciava X imóveis no jornal, ganhava bonificação no Zap. Com o tempo, o Zap dominou. Depois aconteceu o contrário. Eu ganhava bonificação no papel, até que o papel sumiu. Isso levou aí, fácil, fácil, 7, 8, 10 anos. Então, quem não conseguiu acompanhar nem nessa forma gradual, foi ficando para trás. E nós somos perecíveis em qualquer atividade. Você vê um médico cabeça branca operando um computador, operando um robô, fazendo uma cirurgia delicada, porque ele tem o conhecimento. Operar essas ferramentas é muito importante que você tenha o conhecimento. Eu não tenho capacidade de fazer um determinado programa, um sistema de informática, mas eu sei como se me explicar como aquilo funciona, como eu posso usar aquilo a favor do atendimento ao cliente. O que nos norteia tem que ser o atendimento. Nós somos prestadores de serviço para o bem mais importante que uma família pode ter. E se a gente não se atualizar, olhar na direção do cliente, nós corremos o risco de ficarmos obsoletos. É o que, infelizmente, acontece com alguns. Eu, na véspera de completar 62 anos, eu sou atual, não é porque é bacana, porque é modinha, porque é necessário, é uma razão de sobrevivência. Então, o que os meus colegas corretores precisam enxergar que não é aquele imóvel baratinho que vai me fazer ganhar o dinheiro. O que vai me fazer ganhar o dinheiro é estar preparado para atender qualquer tipo de imóvel, qualquer tipo de cliente. Como essa métrica é quase impossível, quanto mais eu estiver perto disso, melhor eu estou. E assim eu não serei perecível. Eu vou continuar tendo espaço de mercado.